O que você quer queira da rua? O cara queira da rua, o cara queira da faca, o nega rua viu? Vem, vanda negra, o negócio do meu filho, o cara queira da faca o nega rua viu? Ele vai se nega rua. Ei! Parroca! Parroca, parroca! Vem, assobeando, vandinha olha! Ei! Ei! Carrega o negócio ai, não foi da loja? É! Ai! Eita! Ximara! Vão, bandinho, vão, 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 vão! Vão, 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 vão! 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 É vassoura! Adeus, vassoura! Ximara! Ê, vamos, fizeram a roupa de...